Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Arte da Mari, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Se você está vendo um dos meus vídeos pela primeira vez, não é inscrito no canal, já se inscreva, não saia do vídeo sem deixar o joinha, o meu like e sem comentar aí nos comentários o que é que você acha, está achando, vai achar desse projeto de hoje. Quer dar um oi aí, produção? Oi. Lembrando que eu já ensinei, ó, esse tecido tá show de lindo, ó, já ensinei essa maravilha aqui, já ensinei a cestinha de pão, tá aí no canal, passo a passo dessa belezura, a toalha na técnica rocambole, tem aí no canal também, dá uma olhadinha aí nas playlists, tá, de toalha no canto na técnica rocambole, tá, tá, está aí com outra estampa, tá bom? Então, hoje nós vamos finalizar esse kit com o batimão, tá? Porém, temos uma sobrinha de material, ó, isso aqui tá sobrando, ó, e mais o que sobrar de hoje, eu vou gravar um vídeo desafio, um pano de prato com o resto do resto lá na minha página no Facebook. O link está aí na descrição do vídeo, tem três páginas minhas lá, você vai seguir a que, é, não é minha foto de capa, é, de capa, tá? É um dos meus trabalhos foto de capa, vai entrar o vídeo lá, não vai entrar aqui do desafio do que sobrar desse projeto. Produção, tá dando pra minhas meninas ver certinho aqui, né? Lista de material na descrição do vídeo, tá? Aqui eu tô com o meu batimão, hoje nós vamos fazer um batimão, ó, tá com... Trinta e quatro, gente, e esse meu barrado aqui, ó, ele tá grande assim, porque eu vou fazer um recorte. Ele está trinta e quatro por vinte e seis, tá? Aí nós vamos fazer arte, porque nós, vou colocar de frente pra vocês, e nós vamos fazer arte. Ó, não vou nem dar medida pra vocês, eu tô fazendo aqui a zóia, sei nem o que é que vai virar isso, viu? Mas tô fazendo. Ó. Tá dando pra elas verem o risco? Não, não. Deixa eu ver o meu riscador amarelo, se com a amarela dá pra elas visualizarem melhor. E agora, produção? Agora tá. Gente, ó, vocês estão vendo que eu tô riscando ao contrário. Eu tô fazendo de frente pra vocês e eu tô atrás aqui. Vou dar medidas. Ó, aqui no meio tem oito, tá? E vocês viram que eu comecei aqui no comecinho, vinha arredondando até aqui, ó, do cantinho pra cá, oito também, tá? Aí vinha arredondando até aqui em cima. Agora eu vou recortar. Agora é aquela hora que a Mari ama. Ó, às vezes, se tá meio tortinho o risco, a gente acerta agora, tá? Vou cortar abaixo do risco. Aqui eu vou arredondar. Não vou deixar bicudo, ó, que eu acho que vai ser mais fácil pra gente virar o tecido, o acabamento. Meu ferro já tá quente. Ó, ó, aqui, ó, que barrado. É isso aí. Aí, isso aqui que sobrou, ó, é o desafio pra Mari pro próximo vídeo que não vai entrar aqui no canal. Vai entrar só lá na minha página no Facebook. Então, vocês não seguem lá, vocês correm lá e fiquem atentas lá também, tá? Tem coisa que vai entrar lá e não vai entrar aqui. Vem cá pro ferro, produção. Que agora, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos dobrar aqui, ó, um centímetro, ó. Ferro bem quente. Ó. Aqui nesse cantinho, eu vou ter que dar um piquezinho. Pequenininho. Pra poder virar aqui, ó. Ó, e já vou virando pra lá, ó. Porque eu vou colocar aqui depois, é... A renda de algodão, gente. Então, tem que tá com acabamento aqui. Senão, não tem como eu dar acabamento aqui, entendeu? Ó, e tem que passar carro na hora das gravações. Carro de propaganda. Ó, vou virar o lado direito, ó. Tá vendo? Ó, e vê se eu dou conta. De carro disso, tô pagando. Ó. Aqui eu corto essa pontinha, ó. Pra ficar retinho. Aí, aqui, agora, gente, eu vou pegar o lado avesso do pano. Avesso do pano com direito do barrado. E vou passar uma costura aqui embaixo pra poder a gente virar pro lado direito, tá? Avesso do pano com direito do barrado. É muito detalhezinho esse batimão, gente. A Mari inventa a moda. É bastante detalhe, então, fiquem atentas. Tá tudo lá na descrição do vídeo, a lista de material, tudo detalhado pra vocês, tá? Aqui eu vou vim com a costura na largura do pezinho da máquina. Deixa eu esperar a produção posicionar vocês. Ó, comecei com retrocesso. Na largura do pezinho da máquina. Aí vem costura reta. Vamos lá pro ferro, produção. Ó, costurei. Agora é feito. Hum, eu acho que eu não vou deixar... É... A junção do que dos dois, ó, eu vou jogar pra cima, tá? Porque é pra não aparecer margenzinha pro lado avesso da peça. Tá legal a imagem aí pras meninas, né, produção? Tá. Joga pra cima. Ferro e costura anda junto, tá, gente? Não tem jeito. E na hora de costurar eu vou ter que jogar pra dentro. Deixa eu tirar aqui assim. Aqui a gente já vincou no ferro, lembra? Só dá uma... Reforçada aqui que nós vamos vim com a costura aqui, ó. É, eu vou vim desde aqui da lateral pra prender, tá? Acabamento nas laterais a gente vai dar com viés. Aí eu vou passar uma costurinha aqui pra prender. E depois eu vou vim aqui, ó, com a renda de algodão aqui, ó. Tá? Olha que show que vai ficar. Vai ficar lindo, né? Vamos cá na máquina? Esse kit tá um dos mais lindos que saiu. Tem saído aqui no canal. Ó, aí eu venho com a costura na beiradinha, tá? Não precisa nem dar retrocesso ali no começo. E depois a gente vai vim com o... Viés aqui nessa lateral, tá? Ó. A imagem tá boa pras meninas, produção. Ó, aí eu venho aqui na beiradinha, ó. Ó. Esse cantinho aqui, ó. Dá uma tensãozinha maior a ele. Ó. 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 Aí, aqui não dá pra ter pressa, tá, gente? Tem que vir com calma. É acabamento delicadinho. Não dá pra fazer vulto e vulto na costura, não. Vou mostrar pra você como que finalizou aqui, pra você não achar que o seu tá errado. Ó, tá? Aqui, ó, vai vir o viés pra acabamento, tá? Agora, nós vamos colocar a renda de algodão, que é a pontinha dela, vai ser dada acabamento com o viés, tá? Então, eu venho desde a pontinha aqui, ó, deixa a pontinha ali, depois a gente acerta ali. Vou aumentar um pouco o pontinho da máquina, que a renda de algodão, ela dá uma repuxadinha. E ela é bem legal, tá? Que ela faz bem essas curvinhas. Ó, tá vendo, ó? Fica legal. Aqui, bem nessa curvinha, ó, eu vou dar uma preguinha. Deixa eu ver se pra cima, ó, vou dar uma preguinha pra poder ir com ele pra lá. No caso aqui, duas preguinhas, tá? Aí vai girando a peça, né? Dá uma giradinha na peça. Dei duas preguinhas ali, tá? Lá no cantinho aqui, ó. Bem pequenininha, tá? Só pra fazer o cantinho. Ó, vai dar certinho a renda de algodão. Quantidade que eu coloquei tá lá na descrição certinho, tá, gente? Onde é a descrição, Mari? É, dá um... Dá um... Uma... Toca em cima... Clica em cima, gente. Do título do vídeo, que já entra na descrição, tá? Ou uma setinha, tipo um Vzinho na frente do título. Também vai lá pra descrição, tá? Olha aqui, que lindo isso. Aí aqui, ó, nós vamos pôr um laço. Vamos pôr já? Porque nós é dessas. Depois eu costuro o meinho do laço. Com a agulha de mão. Vamos dar acabamento aqui ainda com o viés, tá? Ó, que lindo. Show, né? Vamos virar aqui, ó. Pra gente dar acabamento com o viés nas duas laterais. Aqui em cima não precisa, tá? Ó, fiz uma emendinha aqui, porque o pedaço que eu tinha no estampado não dava, tá? Então, a gente aproveita tudo mesmo. Aqui, ó, vou dobrar um centímetro, né? Pra ficar com acabamento aqui embaixo, ó. Vem com a costura na largura do pezinho da máquina. Começa com retrocesso, ó. Avesso da peça com direito do viés, tá? Quem quiser saber como é que eu corto esse viés, o vídeo do corte dessas peças já tá lá na minha página no Facebook, tá? Os vídeos de corte de peça vai entrar tudo lá. Aí, esse lado eu começo de cima, aí vem gente, né? Que dobra, gente, a bainha, ó. A bainha não, é o barradinho aqui embaixo, né? Aí, agora eu vou virar dos dois lados. Lembrando que eu vou tirar o excesso aqui, ó. E aqui embaixo também tem o excessinho, eu vou tirar. Só a pontinha. E agora a gente vira. Não refila, tá? Vai ficar a margenzinha de viés pros dois lados. Lado avesso e lado direito. Que eu dobro, ó, até o início ali e o restante vem cobrindo a costura, tá? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E é delicadinha, é acabamento, né? Não dá pra correr, não. Depois a hora de passar fica bem certinho. Mas tá lindo. A ideia aqui ficou show, né? Ó, que lindo isso. Vamos aqui do outro lado agora. Tudo na íntegra, vídeo sem corte. Aqui eu vou refilar um pouquinho, senão vai ficar muito grosso. Aí eu não vou conseguir dar acabamento. Aqui no comecinho. Com cuidado com essa tesoura, que a Mari já fez caca essa semana. Tem que cobrir bem essa pontinha aqui do... Da renda de algodão. Pra não desfiar. Começo sempre virando aqui atrás. Daí só vem ajeitando até o pezinho da máquina. É mais fácil, mais rápido. E aí? Quão mais não passa? Não há pouco a gente em... Não dá pra fazer uma busca a gente. Não dá pra fazer uns! Tchau! Agora pode, né? Tchau! E aí? Tchau! 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 Já vou cortar essa pontinha aqui que tá excedendo. Essa aqui também. A parte de baixo ficou pronta. Um luxo. Tirar a linha aqui. Falta só dar aquela passada, né, gente? Aqui dá uma enrugadinha por causa da renda de algodão, tá? Mas passou, ficou lindão. Amei. Agora vamos aqui a parte de cima. Ó. Tá tudo na descrição do vídeo, tamanho, tudo certinho, tá, gente? Aqui, ó, são duas partes, tá? Aí eu vinquei um centímetro aqui, ó, pro lado avesso em cada uma. Coloca direito com direito. Aqui, esse pedaço aqui, são dois tecidos de 19 por 9, tá? Aí a manta, 19 por 8, tá? É um pouquinho menor. Aí eu coloco aqui em cima, ó. Acerto bem aqui. Aí a gente vem com a costura na largura do pezinho da máquina, tá? Deixa eu acertar aqui, tá tortinho. Vou fazer quadradinho. Poderia ser arredondado aqui em cima. Vou dar uma refiladinha a volta toda, tá? Fazendo bem os cantinhos. Ó. Agora a gente vira pro lado direito. Aí nós vamos lá no ferro já já pra dar uma acertadinha. Mas antes eu vou fazer o ganchinho já com vocês, tá? Ó. Essa aqui é a parte de cima, tá? O ganchinho é 18 por 3,5. Ó, 18 por 3,5. Dobra até o meio, outro lado até o meio, junto os dois. E vem com a costura na beiradinha, tá? Tá? Já põe as meninas lá no ferro, produção. Aqui, ó. Aqui embaixo, gente, ó. Tem que tá bem certinho, tá? Porque senão depois não pega a costura, né? A gente costura um lado e não pega a costura do outro lado. Lá na máquina. Agora aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Avesso com avesso. Deixa eu ver se aqui vai dar o tamanho certinho. Um pouquinho mais pra cá. Ó. Vou costurar, depois eu dou a medida, tá? Deixa eu... Agora já dá pra dar. Ó, tá lá do avesso da peça, tá? Você vai marcar 8,5. Ó, daqui pra dentro, 8,5. E vamos descer... Acho que 10. Vamos descer 10, tá? 10 centímetros. Aqui, 8,5. Desce 10 centímetros, tá bom? Esse é o jeito mais fácil de fazer bate-mão, gente. Mais rápido. E fica muito bonito. Ó, e agora aqui, ó. A gente abre, ó. Meio certinho. Deixa eu ver se tá sobrando mesmo tanto pros dois lados. Aqui, ó. 4 centímetros. É isso mesmo. Aí vem aqui e passa a costurinha aqui pra prender, ó. Não precisa nem ir até o final. Só o meio mesmo, tá? Ó. O efeito que dá aqui, ó. Tá dando pra elas verem aqui, produção? Tá? Ó. Tá vendo que bonito que fica? Ficou lindo esse modelo de bate-mão, gente. Lindo demais. Aí agora aqui, ó. Nós vamos encaixar aqui dentro, ó. Tá? Aí eu levanto aqui um lado, ó. E a gente encaixa aqui dentro. Coloca pelo menos 2 centímetros aqui pra dentro, tá? Tá certinho. Você sente no tato aqui, ó. Você vê. Se tá tudo certinho, ó. Tá vendo? Cadigo, mano. Você sente. Aí eu nem alfineto nada, gente. Eu já venho direto aqui, ó. Retrocesso pra começar. E vem com a costura na beiradinha. Finaliza com retrocesso. Começa e finaliza com retrocesso. Sempre, tá, gente? Por quê? Pra travar a costura, não desmanchar, né? Ó. Que lindo. Ó. Será que pegou do outro lado? Ó. Top, ó. Tá vendo, ó? Beleza pura. Agora eu vou medir o meio aqui pra gente pôr o ganchinho, ó. Poderia ter embutido ele já? Poderia. Mas eu gosto de... Colocar depois. Ó. Colocar do lado das costas. E daí aparece só a costurinha no lado da frente. Dá aquele retrocessozinho, né? Aí vira pra cima, ó. E vem com a costura na beiradinha. Gosto de já ir tirando a linha de tudo. Agora falta só o laço pra gente finalizar. Ó. Ó, já tem o lacinho ali embaixo que tá muito charmoso. O outro eu vou pôr aqui, ó. Né, produção? Produção sempre gosta aqui. Pode ser aqui em cima também, ó. Pode ser aqui, ó. É opcional. Ó, pode ser aqui no ganchinho. Pode ser aqui. Ou pode ser aqui. E aí ele destaca bem. Eu gosto de pôr aqui que destaca bem por causa do tecido branco, né? Não colocar é opcional também. Tá? Porque você pode achar que é muito. Dois lacinhos aqui e não querer pôr. Aí não coloque, tá? Não gosto de laço, não coloque. É opcional. É opcional. Depois eu costuro os dois com a agulha de mão meinho aqui. Coloca elas lá na mesa pra elas verem o kit todo, produção. Pode pôr elas lá. Eu tô finalizando aqui de tirar ali. Vou abrir a toalha pra vocês verem. Como ficou lindo o kit todo. Lembrando que eu tenho desafio que vai entrar lá na página. No Facebook com os retalhos, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Ficou o kit todo. Ó. Cestinha de pão com o turizinho. Ó. O pano de prato. Ficou show, né, produção? Ai, que coisa mais linda, mãe. Hoje foi esse batimão lindíssimo, gente. Ficou show. O que você achou, produção? Bonito. Bonito. Quer dar um tchau aí pras meninas? Um tchau, tchau. Ó. Tchau, tchau. Tira uma foto aqui antes, ó. Vai ficar bonita aqui essa foto, ó. Deixa a produção tirar a foto. Ali, gente. Pronto? Ó. Tchau, tchau. Não perde amanhã que tem mais coisa linda aqui no canal, tá bom? Deixa aí pra mim nos comentários o que você achou desse barrado. Se achou que ficou bonito. Se você gostou. Aqui pode ser um bordado inglês, tá? Se não tiver a renda de algodão. E fica a dica aí. Beijo, beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau.